Sorria meu bradis Estamos quase na brava já Quase na brava Se liga Longe da praia Olha o teu buri lá É o teu buri de apoio salva Olha o teu buri Palavra de apoio salva É o teu buri lá Esco a arruda O que é isso? 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 O que é isso?